Ministro de Transporte e Comunicação, José Agostinho da Silva Rateten, e a tempo Bada que se assina a Corrida com o Ministério Interior, ato no Né Belebando, Careta, Nebetula, Contentor, la Bele, Hala, Movimentação, e a Tempo, Loron. Governante Né Ratutan, Lirou-se Política, Ministério Nyangné, ato pela evita, engravamento no acidente, e a capital de Lí. Pois é, segundo ponto com a Bada, Dente Ténia, Direção Nacional de Transporte 3-3, a Política, Plano, Ministério Nyangné, o enxame que regulariza, e teneia é o Movimento Contentor e Sira, na ira haré, Contentor e Sira, Nebetula, Hala, Movimento, e a Loron. E resulta, a Orsida Bela resulta em engravamento, acidente de tráfico, então o enxame está regular. Durante a Sira, Hala, o Sira, é a atividade, e a Loron, mas agora, o enxame que está, a Bela, a atividade, a Louron, e a Mila Bela, a Hala, o Brasil, mas a Mila, o Bela, o Lá, e a Cala. Mas não tem que atorar o despaiso conjunto, aí, despaiso, aí, o Ministério de Transporte e Comunicações, ator o Tiana, a DRAF, esboço despaiso, vai ao Ministério Interior, Ministério Interior, Ministério MTCI, não finanças. Mas, no fim, o resultado, nem mesmo que ia, só é o Ministério Rua, mas a Orsida assina despaiso conjunto, o Ministério de Transporte e Comunicações, estamos no Ministério Interior, para, onde a Orsida regulariza, e tenha movimento, movimento contentor, o Ministério de Transporte e Comunicações, Mosh, informa, para o SEF e o Governo, com o resultado de investimento estratégico, para a construção do aeroporto internacional, Nicolau Lobato, Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Emen.